E aí pessoal, beleza? Como vai vocês? Emerson da Aginsolar mais uma vez. Galera, hoje eu quero dar uma dica bacana pra vocês, tá? Pra você que quer montar um sistema de emergência, tá caindo muita energia aí na sua região? Tá sofrendo com queda de energia? Então acompanha esse vídeo, tá? É um sistema automático pra monitorar suas baterias, monitorar a rede da concessionária e vai fazer essa transferência aí pra você ligar e desligar seu inversor automaticamente. Beleza? Acompanha aí até o final do vídeo que ficou muito bacana. Então pessoal, um componente muito importante pra vocês aí nesse sistema de emergência é o quadro de transferência automática, tá? Essa automação aqui, ela vai monitorar a rede da concessionária. Quando cair a rede da concessionária, ela vai ligar o seu inversor e você vai passar a utilizar a energia do seu inversor. Beleza? Então, primeira coisa, o sistema de transferência automática. Eu já tô com o meu aqui pra fazer a instalação ali pra vocês. Ok? GIM Solar. Então, vou mostrar ali os demais equipamentos. Então, aí você vai precisar de inversor. Inversor, né? Eu trabalho aqui com o inversor da ISB. Beleza, galera? Inversor ISB. Bateria. Aqui eu tô usando duas baterias, porque o meu inversor utilizado, ele é 24 volts. Certo? Porém, eu tô fazendo uma gambiarra aqui pra carregar essas baterias. Eu uso um carregador aqui, ó. Tá vendo? Esse carregadorzinho. Comprei aí no Mercado Livre. Só que ele é 12 volts. O que que eu faço? Eu carrego uma bateria, vou mantendo ela carregada. Depois eu mantenho a outra carregada pra eu ter o sistema de emergência funcionando aqui perfeitamente. Beleza? Então, quadro de transferência. Inversor. Bateria. E carregador. Você pode usar um carregador ou pode usar placa solar com controlador de carga. Certo? Vou fazer a instalação aqui, ó. Eu tinha um aqui, só que aí eu vendi, né? O cliente veio, gostou e levou. Eu vou colocar outro quadro aqui no local, né? E pôr pra funcionar e mostrar pra vocês. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, com relação à instalação da automação é muito simples, tá? Aqui, ó. Ela vai acompanhada de um diagrama de instalação, onde vai te orientar a fazer essas instalações, tá? E tem o vídeo também ensinando a fazer. O disjuntor rede, você vai pegar o fio que vem da rede, né? Fase neutro ou fase fase, dependendo da região. E ligar aqui, rede. Certo? Disjuntor inversor, você vai pegar a saída do inversor. 220 ou 110, vai colocar aqui. Essa tensão tem que ser determinada no momento da compra, tá? Ou 110 ou 220. E vai colocar aqui. Beleza? Aqui na saída, tá vendo? A saída de carga no contator, você vai fazer um jump. Vou te mostrar como que é aqui agora, ó. Do 2 pro R2, certo? Faz um jump aqui, ó. Coloca aqui. E do R4 pro 4. Coloca aqui. Beleza? E puxa os fios. Do 2 e do 4. E liga os equipamentos, que é o que eu vou fazer ali agora. Tá? Então, eu já vou fazer a instalação ali e mostrar pra vocês o quadro montado e funcional. Então, pessoal, eu já tô aqui com o quadro instalado. Certo? Então, eu já fiz todas as ligações, ó. Aqui vem da rede da concessionária, vem direto da rede e entra nesse disjuntor. Certo? Aqui sai do meu inversor. Saída de potência do meu inversor, né? Conforme eu falei. Entra aqui. E aqui, ó. Eu fiz os jumps, ó. 2 pro R2. 4 pro R4. E puxei os dois fios, ó. Puxei um do 2 e um do 4. E entra aqui na sala. Né? Que no caso seria a residência de vocês ou no comércio. Certo? 7 e 8. Aqui você vai ligar a chave de liga e desliga o inversor. O meu inversor, ele tem uma chave remota. Uma saída. Você pode tirar, né? A chave de liga e desliga. Soldar os dois fios aqui no botãozinho, ó. A chave, né? E levar até o quadro. No 7 e no 8. 9 e 10 é a minha bateria. Certo? Vai mostrar a tensão da sua bateria aqui. Eu instalei aqui no sistema 12 volts, beleza? Pessoal, vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. O carregador está aqui, ó. Carregando a bateria. Tá ali. 12.8. Tá aí. Agora eu vou simular pra vocês uma queda de energia pra vocês verem como que funciona esse sistema de emergência, tá? O inversor está desligado. Veja só. Inversor desligado. A chave vai ficar desligada. Quando cair a rede da concessionária, o quadro automaticamente vai ligar o inversor, aguardar a tensão dele estabilizar, certo? Então eu vou ficar sem energia por 12 segundos, né? O tempo necessário aí pra estabilizar a tensão do inversor. E voltar a utilizar energia, não fixa energia. Então vamos lá. Vou simular aqui, ó. Rede. Vou desligar o disjuntor. Vai desligar tudo aqui dentro da sala. Monitor ali. Monitoramento. Então. Desligou. Vai indicar aqui falta de rede. Ficar piscando. Liga o inversor. Ligou o inversor. E vai transferir para o inversor. Aí bateu o contator. E volta tudo ao normal. Certo? E vai acender o LED azul aqui, indicando que está, no caso, solar. Ok, galera? Quando a energia voltar, veja só. Então eu vou voltar a energia. Vamos simular que voltou a energia. Voltou. Vai parar de piscar o LED. O que vai acontecer? Aguardar estabilizar a tensão da rede. E vai desligar o inversor. Vai voltar. Voltou já para a rede onde estava. Certo? E vai desligar o inversor. Então isso é importante. Vai parar de consumir as suas baterias. Você colocando um carregador inteligente, você faz isso de forma segura. Você vai manter sua bateria carregadinha. Para uma eventual falta de energia, você ter esse armazenamento. Galera, e outra coisa. Esse nosso quadro, ele também faz o monitoramento da bateria. A placa, a nossa placa GS 3.1. Então você também tem a opção de utilizar este quadro para transferência entre rede e solar. De acordo com a carga da sua bateria. Chegou na tensão menor, passa para a rede. Na maior, passa para a solar. Temos também, ela tem também o temporizador de pico. Se algum equipamento der partida e cair para a tensão mínima, ele vai aguardar um tempo para depois transferir. Caso essa tensão mantenha estabilizada, ele não transfere. Assim você tem um aproveitamento maior do seu banco de baterias. E também tem um ajuste aqui de tensão. Para ficar, igualar com o controlador de carga ou com o meu carregador de baterias. Beleza galera? E é isso aí, o funcionamento é isso. Quem tiver interesse, eu vou deixar o meu número aí na descrição do vídeo. E o link de compra também no nosso site, pelo Shopee ou via Mercado Livre. Beleza? Deixa um like para a gente, para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que teremos mais novidades aí para vocês. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.